Salve rapaziada, hoje estamos aqui mais uma vez com a presença da mãe feminista aqui no canal E pela primeira vez, mãe feminista com comentários ativados, viu Ah, que medo YouTube reativou os comentários, vocês estão sabendo já que eu já falei isso aí em vários vídeos, né Mas agora o YouTube reativou os comentários, entendeu Esse aqui vai ser o primeiro vídeo, mãe, que a gente tá gravando, que vai ter os comentários ativados Mas já deve ter saído nos vídeos no canal aí, contigo, que tá comentário ativado Só que esse aqui é o primeiro vídeo que a gente tá gravando, que a gente sabe que vai ter ativado Tá, e agora tem comentário e a gente até dá um tapa no visual, né Isso, agora a gente tem que se... Ó, a gente se compôs aqui, ó, pra ficar bonitinho no vídeo Tem que cuidar da aparência, que agora a gente vai poder comentar da nossa aparência também Pois é O que a gente for falar, a gente tem que se limitar, porque pode ser xingado Agora vai ter que ser family friend Não, mas o que a gente tem pra compartilhar não é o nosso visual, é o que a gente tem aqui dentro, ó Então, mas aí as pessoas agora vão poder comentar Ai, uma feminista falou isso, ela tá errada, é outra coisa, ai, aí já começou, né Tá, mas aí tu vai ficar preso nos comentários Tô brincando, né, mãe O público do canal é só gente boa, entendeu Boa, gente fina, elegante, sincera, como a B O problema é quando o vídeo estoura, que aí vem outros públicos, tipo os fãs do Orochinho, desses caras Quem são essas? Que cara a gente teve treta lá Que treta? Várias tretas que a gente teve Nem lembro Aham, são tantas, né É Seguinte, rapaziada, introdução é um pouco fora de sentido, mas hoje estamos aqui pra reagir ao som Palm Angels, do Yang, ó, fez um jogo de multisilábicas geniais Cavitim e Oliveira, fechou? Link do som vai estar aqui na descrição, então vocês sabem, tem que ir lá comentar que veio por mim, pode comentar que veio pela minha feminista também, que eu tô aceitando Só comenta lá que é muito importante, que eu vou tentar responder o máximo de comentários Que a galera comentar lá no clipe do cara, fechou? Vai, rapaz, dá essa força Ai, é uma música que ele recém compartilhou, ó Uma semaninha atrás, já tamo aí reagindo, entendeu? Quer o react do seu som aqui no canal? E-mail tá na tela, chama lá Vamos lá, rapaziada, 3, 2, 1 O PC não deixou Vamos lá, rapaziada, 3, 2, 1 Olha os carrinhos de coisa, tu já andou isso aí? De golfe, de golfe Já andei nisso Já? Não te lembro lá no condomínio? É golfe Golfe é um... É um esporte bem sem sentido, né? É um esporte completamente, extremamente elitista, né? E chato também, é bem chato É, não sei, não tô muito ligada o que que... Tu pega um taco, tu bate na bola, volta a entrar Tu já jogou? Não, mas dá pra ver que é chato Bater, volta a entrar num buraco É só chique pro clipe, né? É drip, pá, é elegante Será que tem que ter um modelito e tal, né? Tem que ter um... Ele tá no drip, ele tá no drip de golfe aqui, ó Luvinha e tudo Minha glock canta igual ao raio seixas Referência da tua época, essa aí, mãe Essa é da minha época Mas eu quero entender, assim, a passagem do taco de golfe pra arma foi uma coisa... Não, não, um segundo era um taco de golfe, virou uma glock, gigantesca... Não, glock não, AK-47, tá? Eu entendo tudo de arma Virou um fuzil gigante, pá, aqui, ó Mais um beatzinho massa aqui, né? Não, muito, muito show E essa melodia aqui, ó Que ele fez na voz É de uma outra música Aquela que é assim, ó Volta aí um pouquinho One bag day I say something I say something É uma música do TikTok, eu acho Ah, tu reconheceu uma inspiração? Qual é que é? É não sei o que One É não sei o que Day É isso que tu faz o dia inteiro, né, Julão? Ouve música e tal, né? Eu vou tentar achar Consegue reconhecer no som do cara um TikTok Quer ver? Deixa eu ver Tem, é uma música Eu vou achar A gente vai ficar aqui um tempinho One bag day She Do Day I say Oh, que isso? Aqui! Aqui eu falei Ah, é do Lil... Nossa, sabia Passou? Quer ver? Lil Muzi Tu vai reconhecer Eu sou um gênio da música Agora Nossa, eu sou um gênio da música Vamos ver, vamos de novo Agora vem aqui João Pedro, tu é um aplicativo anti-plágio do trap, rapaz Acabei com o teu plágio, o Yang e o Gui Quis plagiar, te peguei no pulo aqui Tá, mas essas coisas rolam no trap, né? Não, não só no trap Inspiração, não só no trap Vários estilos de música Isso aí é tipo assim, ó É uma inspiração, entendeu? Porque provavelmente ele deve ter os créditos aqui na descrição Se não tiver, tá errado Aqui, ó Rework, Lil Muzi, Blueberry Ah, você entendeu? É meio que um remix, entendeu? Só que é da hora isso Porque foi o que aconteceu agora Eu reconheci a melodia da música Ah, isso, faz ficar chiclete, né? E já... Tu já te sente familiarizado com a música Matou tudo Ah, viu? Ah, 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 ah Tô no Masterchef cozinhando Meu, ele é igual o Mikezinho Igual, olha isso, ó Bota o Mikezinho do lado dele aqui É igual Quem é o Mikezinho? Bota um do lado do outro, deixa eu ver Ó, esse é o cara Esse é o Mikezinho É, lembra sim Viu? Até nas expressões faciais eu sou bom também Ai, que humildar Humildade é o teu maior adjetivo Aham Adjetivo não, como é que a gente diz? Qualidade Sou quase o novo metaforando Ó, gente, fica na cabeça dele Tá, e os outros cantam também? Ou só só figurante assim? Não, pra eu cantar tem mais um Palme Angels Deve ser uma marca, eu acho Caralho, olha o tamanho do fuzil Nossa, ficou muito boa a ideia da moça Ó, vamos ver Bem legal, eu curti o sol Ih, falou do Dery Ó, o que que falou? Tem marra de pitbull, teu apelido não sei o que, ó Tipo, teu apelido é Less A apelido é Less O que significa isso? A Less A Less é uma cadela de um filme muito antigo Ah, aí matou Porque o pitbull é o cachorro brabão E a Less é a cachazu Ah, não A Less era cachorro Não, não era, não Não era fraca Ela era heroína Ela salvava as pessoas Então ele tá desmerecendo uma raça canina feminina Tá dizendo que as mulheres são fracas E que o pitbull é forte Ou seja, machista Não, eu tô achando que o cara tá querendo dizer Vem cá, lá-te Montana anos não é é poder que ele falou isso e já curti tamo junto não é homem tu é moleque não é homem é moleque eu que o dedo tem que pagar pensão a nossa muito bom acordado eu só penso no show que legal muito legal só que massa os cabelos dele roxo é o novo mato e e agora virou jovem dex as armas a estética né cara num carro de golfe com um fuzil uma história super bacana de boa minha glock canta igual aos seixas ela vem sendo por causa da minha fama ela é vegetariana a única salsicha que ela come na minha cama a a uma a ter ele tá rindo para mim pode deixar até la rio também é vegetariana cada vez que a mais genial essa letra aqui, né? Que massa que eles usaram aquelas cores que combinavam com o cabelo do cara e tal É, as fumaça roxa, né? Olha, as fumaça roxa Olha aqui Mostrando tanquinho e tudo O que é Palm Angels? É uma marca? Palm Angels Angels É anjo? É Essa estética do golfe como para, né? É tipo Palm Beach, assim, Palm Angels Tem uma coisa meio... Eu acho que é uma marca A gente vai descobrir aqui Ó, uma marca Tipo assim Não, eu que tava falando dessa estética do golfe Ficou muito diferenciado Aham Porque tipo, tudo a roupa deles, tal, o cenário, entendeu? O carrinho ali Tipo, a gente fica fora do comum Tudo comido Um lugar cheio de araucária Um lugar belíssimo É, bem bonito Natureza Ó, e aí Essa é a graça Esse é o auge Do golfe e a bola entrar no buraco Esse é o auge Pronto Apesar de ter que aparecer salsicha A mina mexupou A mina mexupou A mina mexupou A arma Valorizou o vegetarianismo, pelo menos Eu achei o beat bem dançante Achei o clipe mesmo sendo no mesmo cenário, né? É, mas eles exploraram muito bem, né? Divertido, assim, né? A marca que eles tão gastando ali, pulando Fazendo uma zoeira E fazem passo E as mina tão de boa Aparecem também numa posição interessante Tá de boas, né? Sim, curtindo junto, né? Agora tem coisas que eu tive que rir, né? Não, mas é que foi muito bom Foi muito bom, né? Foi genial Aí, ó, foi o Cavitinho Acho que me lançou essa Esse cara é um novo gênio aí, contemporâneo, rapaziada Aguardem ele nos museus aí, vocês vão ver Nos museus Nos museus Nos museus, João Pedro Esse foi o vídeo Tamo junto Vai ouvir a música lá Se inscreve lá no canal do cara Deixa o like lá E, mano, acompanha Porque a música ficou boa de verdade Vocês tem que ir lá ver Pelo amor de Deus Tamo junto e valeu